Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jumping Android E dessa vez galera, vou estar ensinando a vocês a como estar instalando o modo DeX no computador Windows Então se vocês já gostaram da ideia, deixe seu like e vamos ao vídeo Então galera, vocês podem estar acessando aqui o link na descrição ou digitando também no Google, modo DeX E aqui vocês vão entrar no site da Samsung Arrastar aqui para baixo até achar essa opção aqui, clique para baixar o aplicativo Samsung DeX para PC Então aí você vai esperar baixar Então é isso aí galera, acabou de baixar aqui o Samsung DeX Então a gente pode vir aqui e estar instalando Então você vem aqui, eu aceito o contrato, vou deixar padrão, seleciona a pasta que você quer baixar Que você quer instalar, no caso eu vou deixar nessa mesma pasta aí Vai pedir autorização, vocês autorizem E já está instalando aí o DeX E aperta em OK Feito isso ele vai estar abrindo aqui Então galera, para estar conectando o DeX com o seu celular tem duas formas Mas você pode também conectar com o cabo ou sem fio Então, para conectar sem fio aqui, basta o computador e o celular estar na mesma rede E vocês vão vir aqui na barra de notificações e procurar aqui pela opção DeX Então aqui ele vai fazer uma pesquisa de dispositivos E ele vai já identificar aqui E a gente já pode iniciar agora Ele vai pedir a solicitação Confirma E ele já está preparando aqui para iniciar o modo DeX Então Dessa forma Já até parou a gravação aqui pelo celular E já está aqui o nosso modo DeX funcionando tranquilamente Então Ele tem alguns Você consegue aqui acessar seus aplicativos normalmente Seus arquivos Todos os aplicativos que você tem aqui Tudo pelos aplicativos que você tem no seu celular Então Você pode estar aqui, por exemplo Expandindo Para ficar um pouco maior Você usa aqui o navegador Por exemplo E aqui ele abre normalmente Então Basicamente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal E é isso Valeu Até a próxima Fui